Vamos junto e misturando Tropical Shots Boa noite Bom dia É bom dia Bom dia Prevente para a gente vai me dar certo Estou abençoado para vocês É bom dia para vocês Não, não Estou abençoado para vocês Se você me transmita, mora em paz Seu coração me sabe que eu não vou fazer Sobre um amor que não é contida Mas não, não, não encontre Não encontre Jamais Não, não encontre Não encontre Jamais Não, não encontre Jamais Vi spit Quando Amém